Já Arrumei Minhas Coisas 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 E descartou, olha o que sobrou Um coração dilata, uma chuta, outra cata E ponte boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa Coração dilata e acorda sempre e te restaca E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração dilata e uma chuta, outra cata E ponte boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa Coração dilata e acorda sempre e te restaca E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração dilata Coração dilata Eu me separei e não parava de chorar Lembrava de tudo Só conseguia me culpar Eu bebi, eu sofri Mas não ficou assim Eu descobri a cura E não consigo mais largar A bebida me segurou Encontrei a minha nova aparição Agora vivo bebendo Agora vivo bebendo Cachaça, whisky e xandom Então vem, vem beber comigo Vem, vem, vem beber comigo Então vem, vem beber comigo Vem, vem, vem beber comigo Vem, 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 vem beber comigo Então vem, vem beber comigo Vem, vem beber comigo Alô meu amigo Wagner Schneider Chega mais e cante com a gente É isso aí galera da Banda Nova Alegria, vamos nessa! O meu melhor amigo veio e me falou Que ele vive feliz, pois ele nunca se amarrou Eu bebi e entendi o que ele quis dizer Se me amarrar pra quê? Se isso perde pra balada Beber é meu ritual, faça chuva ou faça sol Vou pro bar da esquina, beber pra mariscol Então vem, vem beber comigo Vem, vem, vem beber comigo Então vem, vem beber comigo Vem, vem, vem beber comigo Vem, vem beber comigo Vem, vem beber comigo Então vem, vem beber comigo Vem, vem, vem beber comigo Você chegou na minha vida, tomou conta de mim Esse amor me deixou assim, perdido, louco, apaixonado por você Foi um doce encanto, uma louca paixão, modificou meu coração Esse amor surreal não foi de carnaval Agora eu quero você por toda a vida Acordar do seu lado todo o amanhecer Te quero mil anos se merecer Agora eu quero você por toda a vida Acordar do seu lado todo o amanhecer Te quero mil anos se merecer Vou viver só por você Vou viver só por você Você chegou na minha vida, tomou conta de mim Esse amor me deixou assim, perdido, louco, apaixonado por você Foi um doce encanto, uma louca paixão, modificou meu coração Esse amor surreal não foi de carnaval Agora eu quero você por toda a vida Acordar do seu lado todo o amanhecer Te quero mil anos se merecer Agora eu quero você por toda a vida Acordar do seu lado todo o amanhecer Te quero mil anos se merecer Vou viver só por você Vou viver só por você Eu ventei demais outra vez E quando o bebo saiu fora de mim Fiz besteira outra vez Pra variar me perdi Me encantei com uma mulher da noite Um desejo sem razão Um prazer que foi errado Porque nem o nome dela eu lembro Mas o pior quando voltei pra casa Com mais uma desculpas daquelas Dessa vez deu tudo errado Vou te falar o que aconteceu Bebi, bebi, beijei, beijei Mas se você me perdoar Eu tendo ser fiel outra vez Eu bebi, bebi, eu não posso beber Esconde todas as pingas do mundo Que eu só sou de você Esconde todas as pingas do mundo Eu me perdi Eu cantei com uma mulher da noite Um desejo sem razão Um prazer que foi errado Porque nem o nome dela eu lembro Mas o pior quando voltei pra casa Com mais uma desculpa daquelas Mas dessa vez deu tudo errado Eu vou te falar o que aconteceu Bebi, bebi, eu não posso beber Mas se quiser me perdoar Mas se quiser me perdoar Eu tento ser fiel outra vez Eu bebi, bebi, eu não posso beber Bebi, esconde todas as pingas do mundo Que eu só sou de você Bebi, bebi, beijei, beijei Mas se você me perdoar Eu tendo ser fiel outra vez Eu bebi, bebi, eu não posso beber Esconde todas as pingas do mundo Que eu só sou de você Esconde todas as pingas do mundo Que eu só sou de você Alô, sou eu mas não desliga por favor Me dê só um minuto pra falar Que sinto muito Me perdoa, amor Eu sei que machuquei seu pobre coração Mas juro nunca quis se magoar Eu sempre quis ouvir da nossa relação Um grande amor é assim mesmo Passa por complicações Não é uma briga que vai separar Os nossos corações Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Amores como o nosso não podem morrer Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Eu sei que ainda existe amor Tente me perdoar Agora é contigo, Mesa A voz que marcou a história do Alba Nova Valeu, Gelo Deixa comigo agora Alô, sou eu mas não desliga por favor Me dê só um minuto pra falar Que sinto muito Me perdoa, amor Eu sei que machuquei seu pobre coração Mas juro nunca quis se magoar Eu sempre quis ouvir da nossa relação Um grande amor é assim mesmo Passa por complicações Não é uma briga que vai separar Os nossos corações Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Amores como o nosso não podem morrer Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Eu sei que ainda existe amor Tente me perdoar Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Amores como o nosso não podem morrer Amores como o nosso não podem morrer Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Eu sei que ainda existe amor Tente me perdoar Tente me perdoar Amor Sempre que te vejo eu sinto uma alegria imensa Eu queria estar sempre ao teu lado Sentir o teu calor E ser só eu O teu amor Sei que o nosso amor é grande Que ainda existe Os teus olhos dizem que você me ama Eu posso até jurar E eu posso até jurar Que eu sei que sempre eu vou te amar Vem ficar ao meu lado amor Não vamos mais sofrer Sinta quanto eu te quero amor Não consigo te esquecer Vem ficar ao meu lado amor Não vamos mais sofrer Sinta quanto eu te quero amor Não consigo te esquecer Sempre que te vejo eu sinto uma alegria imensa Eu queria estar Eu queria estar sempre ao teu lado Sentir o teu calor E ser só eu E ser só eu O teu amor Sei que o nosso amor é grande Que ainda existe Os teus olhos dizem Os teus olhos dizem que você me ama E eu posso até jurar Que eu sei que sempre eu vou te amar Vem ficar ao meu lado amor Não vamos mais sofrer Não vamos mais sofrer Não vamos mais sofrer Sinta quanto eu te quero amor Não consigo te esquecer Vem ficar ao meu lado amor Não vamos mais sofrer Sinta quanto eu te quero amor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Doutor, você precisa entender Eu sou louco por ela Doutor, dá baixa na papelada Que eu tô indo atrás dela Eu já não aguento mais tanta dor Toda noite sinto o cheiro dela Em seu rosto refletido No espelho e até na atriz da novela Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Pra ser nosso padrinho Tô te convidando Eu vou casar com ela Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Pro nosso casamento Você vai tá no altar Bem do lado dela Doutor, dá baixa na papelada Que eu tô indo atrás dela Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais tanta dor Toda noite sinto o cheiro dela Em seu rosto refletido No espelho e até na atriz da novela Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Pra ser nosso padrinho Tô te convidando Eu vou casar com ela Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Eu vou voltar pra ela Pro nosso casamento Você vai tá no altar Bem do lado dela Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Pra ser nosso padrinho Tô te convidando Eu vou casar com ela Eu já não aguento mais essa vida bandida Eu vou voltar pra ela Eu já não aguento mais essa vida bandida Pro nosso casamento Você vai tá no altar Bem do lado dela Bem do lado dela Bem do lado dela Você brincou com os meus sentimentos Transformou os bons momentos Em tristeza e saudade Ficaram só lembranças do passado Dentro do peito guardado Da nossa felicidade Ficou também uma fotografia Uma parede vazia Onde estamos abraçados Eu não tive coragem de tirá-la Porque dentro desta sala Me tornei seu namorado São lembranças que aumentam A vontade de ter a felicidade De rever meu grande amor Pouco a pouco Vou morrendo de agonia Porque a fotografia Só aumenta a minha dor São lembranças que aumentam A vontade de ter a felicidade De rever meu grande amor Pouco a pouco Vou morrendo de agonia Porque a fotografia Só aumenta a minha dor E pra cantar com a gente Convido André Renner Da banda universitária Chega mais Alô meu povo tão apaixonado É um prazer pra nossa banda universitária Cantar junto com a bandinha do barrafão Vamos nessa Nós somos um casal bem sucedido Sempre fui um bom marido Sempre lhe dei atenção E por isso estou morrendo Pouco a pouco Sem saber qual o motivo Da nossa separação Simplesmente você abriu o guarda-roupa Tirou todas as suas roupas Nunca mais apareceu Levou tudo o que me pertencia Só que da fotografia dela Você se esqueceu São lembranças que aumentam A vontade de ter a felicidade De rever meu grande amor Pouco a pouco Vou morrendo de agonia Porque a fotografia Só aumenta a minha dor São lembranças Que aumentam a vontade De ter a felicidade De rever meu grande amor Pouco a pouco Vou morrendo de agonia Porque a fotografia Só aumenta a minha dor A dor A dor A dor A banda da Nubia Azul adverte Morena dos olhos verdes Faz mal por coração O Ministério O Ministério da Saúde O Ministério da Saúde adverte Proibido fumar Se beber Beba com moderação Essa conversa Quem bebe esquece Quem inventou Tava totalmente sem noção Como é que explicar isso Pro meu coração Se existe sentimento Não é traição Ou não Ou não Diz Diz que o álcool Ataca o fígado E o cigarro Faz mal pro pulmão E o que dizer Daquela murema Dos olhos verdes Que destruiu meu coração Diz que o álcool Ataca o fígado E o cigarro Faz mal pro pulmão E o que dizer Daquela murema Dos olhos verdes Que destruiu meu coração Por isso eu vou continuar Bebendo sem moderação O Ministério da Saúde adverte Proibido fumar Se beber Beba com moderação Essa conversa De quem bebe esquece Quem inventou Tava totalmente sem noção Como é que explicar isso Pro meu coração Se existe sentimento Não é traição Ou não Ou não Diz que o álcool Ataca o fígado E o cigarro Faz mal pro pulmão E o que dizer Daquela murema Dos olhos verdes Que destruiu meu coração Por isso eu vou continuar bebendo Sem moderação Por isso eu vou continuar bebendo Sem moderação Que destruiu meu coração Que destruiu meu coração Que destruiu meu coração Que destruiu meu coração